O que é a igreja? São Bernardo, conhecedor como poucos outros dos caminhos do amor, adverte que três são os beijos da esposa amada. O primeiro é o beijo no pé, o beijo que se dava ao próprio Senhor. Antes de levantar os olhos para o Senhor da glória, é necessário prostrar-se com reverência para reconhecer a própria dependência, a própria distância dEle. É o beijo com o qual a esposa fica encantada por ser amada pelo seu Senhor e pede de poder responder dignamente. Este é o caminho da humildade que reconhece a transcendência de Deus, isto é, a imensa distância entre o Criador e a criatura. O caminho que permite ao Deus dos exércitos de estender a mão, de levantar-te e de colocar-te de joelhos diante dEle. Vem o momento do segundo beijo. O beijo na mão. Um beijo de gratidão. Um beijo que revela a disponibilidade a fazer aquilo que o esposo quer. A alegria de podê-lo servir onde e como ele quer ser servido. É a manifestação do amor que está pronto a cada sinal do amado. É o caminho do serviço que, por amor, imita o seu Senhor que se fez servo, que não veio para ser servido, mas para servir. E servir, sobretudo, os mais pobres, os esquecidos dos irmãos com os quais ele se identifica. Enfim, o pedido do beijo na boca. O desejo ardente da intimidade, do encontro com o esposo. A esposa, enamorada, não deseja os bens do esposo, nem qualquer outra coisa além dEle. Deseja um beijo, a união com ele, sentir a sua proximidade, o seu carinho único e irrepetível. É o caminho da união com o tudo, do encontro com o amor, do qual falaram os grandes místicos que foram correspondidos no seu desejo e foram visitados pelo esposo. As visitas do esposo, eles dizem, são raras, breves, inesquecíveis. A palavra não aguenta a tentativa de explicá-las porque o encontro está acima de toda possibilidade de descrição. Noite luminosíssima, pena suave, alegria insuportável. O infinito passa as soleiras do infinito de tal modo que não seja engolido. Aqui a pessoa humana vai além dos seus confins para antecipar aquele raio da eterna luz que a espera. Aqui a igreja realiza a si mesma como esposa, porque é toda entregue e dedicada ao seu esposo no caminho da humildade, do serviço, da união. Ela sente-se promovida de escrava e serva à esposa, sempre amada, sempre amante na escuridão, na penumbra, na incandescente luz da intimidade. Toda bonita és, amada minha. Assim o cântico dos cânticos. Nunca a igreja é tão bonita como quando coloca em primeiro lugar o amor do seu Senhor, o amor que vem dele e volta a ele, um amor que percorre os seus mesmos caminhos, um amor que mesmo sendo rico se fez pobre, que deu o beijo de paz aos seus inimigos, que beijou a ovelha perdida depois de cansativas buscas, que beijou os pés dos pobres depois de tê-los servido. Esta igreja tem a alegria insuperável de sentir-se dizer do esposo, como você é bonita, minha amada, você roubou o meu coração. Mas tem também a possibilidade de dizer as palavras do esposo, escutadas na intimidade, palavras que são preciosas pelos amigos do esposo e surpreendentes para aqueles que ignoram e nem suspeitam desta história de amor. Uma igreja humilde, porque sabe que toda ajuda vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uma igreja que serve, porque assim fez o seu Senhor. Uma igreja que não aproxima a boca aos ídolos para beijá-los, porque mantém os olhos fixos no rosto do Senhor na espera do seu beijo. Esta igreja é a esposa bonita da beleza própria do esposo, que pode dizer serenamente as palavras ouvidas na intimidade e amadurecidas no serviço. A igreja é a esposa bonita que pode anunciar a beleza do Evangelho, a alegria do Evangelho. Vem, Senhor Jesus, No começo tem o beijo de Deus a tua vida. És bonita e preciosa aos meus olhos, Ele diz a tua pessoa. Perceber este beijo significa sentir-se amados pelo amor, encantar-se, agradecer, começar uma história de amor da qual esta vida é somente um pequeno segmento de uma reta infinita. Tu te prostrarás beijando o seu pé, transbordante de gratidão. O que é o homem para que tu lembres dele é o coroes de glória e de honra. E procurarás amá-lo com tudo de ti mesmo. Em seguida, como os olhos dos escravos estão nas mãos dos seus senhores, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Beijarás a mão que te indica como subir para o seu rosto através da ajuda aos irmãos. A sua mão que te tirou da lama te acompanhará para o alto e te sustentará na subida, apertando-te a si. E quando te visitará com o seu beijo, escavará no teu coração tanta saudade, ao ponto de invocar, junto com o Espírito e a esposa, vem, Senhor Jesus, não deixar-me só sem a tua presença. Assim, tornarás mais bonita aquela igreja que um dia aparecerá por aquilo que é na sua realidade invisível. E vi a nova Jerusalém descer do céu de Deus, pronta como uma esposa, adorna pelo seu esposo. E farás parte deste encontro decisivo, destas nupcias, deste beijo que mergulha a pequena criatura no mar sem limites do amor que move o sol e as outras estrelas. Deixa depois amar e tornarás mais bonita a esposa, antecipando algo da sua definitiva manifestação inebriadora e gloriosa. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.